Você chegou, meu papagaio louro Eu cheguei de madrugada depois que o carro cantou Meu papagaio louro é de aiá Ô louro, você já comeu Eu não, iaia não me deu Ô louro, você já recou Eu não, iaia não me deu Meu louro, você vai embora Eu não, eu cheguei agora de manhã Agora você chegou, meu papagaio louro Eu cheguei de madrugada depois que o carro cantou Meu papagaio louro é de aiá Ô louro, você já comeu Eu não, iaia não me deu Eu não, iaia não me deu Você vai embora Eu não, iaia não me deu 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 Eu não, iaia não me deu